Estiveram no encontro o governador de Goiás e atual presidente do consórcio Brasil Central, Ronaldo Caiado, a vice-governadora do DF, Celina Leão, e representantes do Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rondônia, que também integram o consórcio. Os estados precisam de ter governadores e governadoras que confiam nas suas polícias, que dê legitimidade para que o policial possa trabalhar com tranquilidade. A gente tem a cobrança todos os dias das pessoas nos cobrando, dos cidadãos nos cobrando, segurança pública, mas se o governo não vem para dar a esses homens e mulheres que vão todos os dias para as ruas, condições de trabalho, salários dignos, a gente não tem como falar em segurança pública. A nova linha de crédito aberta pelo Banco de Brasília para os estados que fazem parte do grupo, estará disponível para projetos a partir de 15 milhões de reais. O financiamento, que terá o valor inicial de 500 milhões de reais, será direcionado para investimentos na área de segurança pública. Construímos uma linha de crédito específica para financiar a segurança pública em entes públicos. Uma linha de crédito com até 3 anos de carência, 15 anos de pagamento, taxas de juros diferenciadas e que se destina a compra de equipamentos, compra de aeronaves, viaturas, todo tipo de investimento, inclusive construção civil, fortalecimento da estrutura dos batalhões, das unidades de polícia. A ideia é que com os novos investimentos, os estados e o DF possam intensificar o combate a crimes como lavagem de dinheiro e narcotráfico. O BRB aqui atende a demanda dos governadores do consórcio Brasil Central, abrindo uma linha de crédito específica para nós podermos adquirir, está certo? Tanto aeronaves, como helicópteros, como armamento, como também veículos, está certo? Tudo aquilo que possa melhorar a nossa estrutura de combate ao crime no Brasil. O Distrito Federal está fazendo um planejamento com o Secretário de Segurança Pública para ver qual é a maior necessidade para participar, sim, dessa oportunidade do BRB que está ofertando 500 milhões para o consórcio Brasil Central.